Tinha uns professores lá muito ferrados. Eu tive a honra de dividir camarim com esses caras. E com o Golias também? Sim. Com o Golias. Meu pai não acreditava. Caramba. O Golias era o cara mais simples. De bermudinha, camisa vermelha, acabava ele com o saquinho de dinheiro, dava dinheiro pra camareira, pro segurador. E é um saquinho transparente, com um monte de nota de 50, de 100, ele pegava e andava sempre com esse saquinho. Cadê o ermo? E aí você vê uns caras que chegavam a novo com um empresário, assessor, e ele que ela se precisava. Ele saia dando dinheiro pra galera. E o Golias, a filha dele morava no mesmo prédio que eu, na mesma torre, e tinha um restaurante lá no prédio, e às vezes o Golias já tava bem doentinho. E ele tava num almoço do dia dos pais, ele tava bem doente, ele tava com um agasalho daqueles tipo adidas, assim, que ele tava já com aquelas coisas pra pôr medicamento, não sei como é que chama. Catéter. Catéter, isso. Ele tava lá bem magrinho, eu tava no cantinho com a minha família e ele levantou. Ele foi até lá, falou, eu e você somos os melhores. E foi embora. E, pô, eu nunca vou esquecer disso. E nesse mesmo dia tava o Juca Chaves, que esse prédio é muito grande, né? Tem um monte de gente lá. O Juca Chaves tinha uns copos de vinho, assim, na mesa. E o Juca Chaves entrou. Tava muito cheio. Todas as mesas lotadas. O Juca Chaves chegou, ele foi falar um negócio pra mim, ele bateu e quebrou de uma vez uns três copos de vinho. O Juca Chaves parou o restaurante, todo mundo olhou. Ele chegou, mas na hora, achando puta de um insight que ele falou assim, se você falar isso, eu quebro o resto dos copos. Cara, a gente tem... Esses caras são muito bons, né? A gente... Você tem noção do que o Golias representou, né? Nossa, a galera... O que o René falou é a melhor. Como o seu pai falou, mas eles falam com você. Não, ele falou... Meu pai, peraí, você trabalha com o Golias? Mas você já falou diretamente com o Golias? Falei, não, pai. Depois que termina o quadro, a gente vai pro mesmo camarim. Ele se troca na frente da gente. Ele pergunta e fala assim, você viu o meu quadro? Você gostou? Ele quer saber da minha opinião. Loredo, Zé Bonitinho. Sabe o que o Golias fazia, que era muito legal? Tinha uns meninos lá de Minas, né? Da praça. E eles traziam muito queijo. O Golias comprava todos os queijos dele e pagava pra todo mundo. Ah, e ele comprava a Telecena. Pra ajudar o Silvio, eu vou comprar. Precisa, né? Mas era um cara muito sensacional. Alguém. Vamos lá. Obrigado.